Opa, fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui para conferir, finalmente, o lançamento global de Project Winter, o mais novo game de sobrevivência de PC que acaba de chegar oficial para a Mobile. É um game que mistura sobrevivência, com aquela pegada ao estilo e ao Among Us, onde você, além de ter elementos de sobrevivência, cumprir objetivos para sair do mapa, você também precisa desvendar e descobrir um traidor, que vai estar te atrapalhando durante esses objetivos dentro do jogo, mas você também pode ser o traidor, ele tem essa pegada bem no estilo Among Us, porém, com essa pegada de elementos de sobrevivência, com um lugar totalmente frio, enfim. Vídeo de primeiras impressões, sabe como é que já funciona, deixa o vídeo rolar, tira o dedo da tela do celular, assista o vídeo até o final, porque está bem interessante, vamos conferir tudo do início desse jogo e durante a gameplay eu vou falando e vou explicando um pouco mais para vocês, tá? Aqui nós estamos no tutorial inicial do jogo, que eu já indico a vocês a deixar rolar, porque explica bastante sobre o jogo, tá? E o funcionamento e as mecânicas principais do jogo, tá? Aqui fala geralmente o seguinte, segure o botão direcional para sair da cabana. Agora nós vamos começar a explorar o mapa, que normalmente nós teremos que se virar sozinhos, né? Nós vamos ter que coletar materiais, o jogo dá alguns indicativos, mas não são tantos como agora no tutorial. Mas esse tutorial vai ensinar basicamente onde a gente vai encontrar, ou onde normalmente a gente encontra os recursos principais para estar cumprindo os objetivos, tá? Vamos lá, vamos coletar materiais, vamos lá. Clique no botão de operação para esmagar o minério. Beleza, aqui a gente vai estar pegando pedra, Lembrando que a gente pode estar criando os materiais principais para estar consertando os recursos, que basicamente são alguns locais que a gente precisa consertar para estar conseguindo chamar o helicóptero para o resgate, tá? E nisso a gente pode estar utilizando pedra, madeira, justamente para estar criando esses recursos, que são as placas eletrônicas, elas são construídas, além de achadas pelo mapa também, e o jogo vai explicar mais ou menos onde a gente pode estar encontrando esses recursos. Vocês perceberam também, o jogo está mandando agora voltar, nós coletamos material suficiente para criar peças, vamos voltar para a cabana, beleza. O jogo está ensinando a gente a como criar peças, o jogo mostrou como a gente pega material, e agora ele vai estar explicando como a gente cria essas peças, foi onde eu expliquei a vocês, tá? A gente vai clicar ali, onde está aquele ícone de exclamação, e aqui o jogo vai estar explicando a gente podendo criar já algum material. Criar, clica ali e vai aparecer um leque de coisas ali, ó, peças mecânicas, com pedra e madeira a gente já criou uma peça mecânica, tá? E a gente vai, através dessa peça, já consertar um dos objetivos do jogo. E aquilo ali o jogo está explicando. A localização do primeiro objetivo está lá no minimapa, a gente pode clicar naquele mapazinho que tem do lado de fora da cabana, tá? E ali a gente vai ter explicação de onde está encontrando o objetivo mais próximo que a gente tem. Basicamente, são dois objetivos, tá? Encontre o Fist Mission objetivo e o Corrija, tá? É consertar o objetivo principal. São dois objetivos, se eu não me engano, para que a gente possa poder liberar o rádio e chamar o helicóptero de resgate. No modo normal, tá? Você vai ter que fazer isso, mas tem um cara que vai estar atrapalhando você a todo momento. Ele vai estar te chamando na hora de vida, ele vai estar escondendo peças, enfim. Então, você e uma equipe vai ter um trabalho para fazer isso, tá? Eu vou explicar a vocês. Vamos ali, pressione. Vamos colocar aquela peça que a gente colocou lá. Conserte esse objetivo eletrônico com os materiais exigidos, colocando-os aqui. Materiais podem ser criados na loja lá na cabana ou encontrados nas cabanas, tá? Então, aquilo que eu expliquei a vocês. Nós podemos tanto encontrar os materiais, quanto até mesmo criar lá na bancada. A parte de criação é interessante. Vamos lá. Outros sobreviventes marcaram a segunda missão objetiva. Veja aqui. Aquele pontinho que aparece em azul ali, ele está indicando o local da segunda missão secundária que a gente tem que cumprir. Esse objetivo, esse pontinho ainda aparece nas missões normais, quando você está jogando sem ser o tutorial. E é um indicativo muito bom de um objetivo que você precisa cumprir. Porém, do lado esquerdo em cima, nós temos a nossa barra de HP. Embaixo temos a de fome, frio. São elementos que também podem nos matar. E é bom se atentar muito a isso. Vamos lá. Inventar, a gente precisa consertar esse item aqui, esse lugar aqui. A gente precisa de três daquelas plaquinhas eletrônicas ali. Vá para um abrigo mais próximo e procure pelas placas. Lembrando que essas placas, elas podem estar em algum outro local, uma cabana, enfim, mas você também pode criar. Essas placas também são criadas através de materiais que você coleta. Por isso que a parte de sobrevivência entra no jogo, né? Onde você tem que criar, craftar tipo de materiais para estar criando outros. Esse é um ponto muito interessante. É lógico, ainda os elementos de fome e frio. Vamos lá. A gente vai pegar a plaquinha ali agora. Pegamos a primeira placa, vamos pegar as segundas. Vendo, são três ali, está em amarelo. Quando você está na cabana que ela já está com os baús lá, mas já não tem mais o ponto amarelo, é porque alguém já pegou os recursos que estavam naquela caixa, tá? Mas ainda pode ter alguns restantes que não coube no inventário do player e ele deixou lá e você pode estar utilizando para você também, tá? E com isso, você cria um ambiente de jogo de sobrevivência bem interessante, porque você precisa estar criando o alimento para o seu personagem porque ele dá fome, ele sente frio e você precisa por vezes ir para a cabana para se aquecer na fogueira. Então, é um jogo que tem uma premissa bem interessante quando o assunto é sobrevivência e esse esqueminha multiplayer que lembra muito o Among Us como eu expliquei para vocês, tá? A gente vai colocar a plaquinha ali agora e vai estar consertando o recurso ali. Então, a gente fica no mapa até conseguir completar esses objetivos, tá? O quanto mais rápido você e seus times conseguirem, vamos lá, vá até a cabine e chame o resgate. Vocês conseguirem completar os objetivos, é ótimo que vocês já podem chamar o helicóptero e ir embora. Lembrando que você pode ficar esquecido aqui também, tá? Quando você ou teu time completar e chamar o resgate, você pode estar clicando no botãozinho que tem lá em cima para estar chamando todo mundo. Quer dizer, é um alerta para que o resgate chegou. E aí todo mundo começa já a ir para onde está o resgate, porque às vezes tem uma galera ainda procurando material em algum lugar e outro já encontrou, já consertou, já chamou o helicóptero, tá? Então, fiquem atentos a isso também, porque quem provavelmente vai chamar o resgate, ele pode estar clicando ali, alertando e chamando todo mundo, ó. Vá até a cabine, chamei o resgate, só clicar ali agora, ó. Chamou o resgate, o veículo de resgate está chegando em breve. Vá para o ponto de escape. Então, assim foi onde eu expliquei a vocês. Então, quem fazer isso, provavelmente vai chamar, vai avisar que o resgate está chegando, você vai ser notificado onde você estiver pelo mapa e aí você vai diretamente logo para o helicóptero, porque os players podem partir, que no final de contas tem um traidor, né, mano? Então, eles vão partir o mais rápido possível, você pode ter deixado para trás. Isso é um ponto bem legal no jogo também, tá, galera? No geral, esse tutorial ensina bastante e é bom, mais uma vez, eu recomendo que você assista, porque ele explica os pontos mais básicos do jogo e que, às vezes, na partida, você acaba se atrapalhando, descobrindo isso no meio da partida, quando o ideal era você justamente fazer esse tutorial. Embarcamos o helicóptero e conseguimos completar o objetivo, quando, na verdade, você já deveria saber disso no tutorial mesmo, tá? Então, por isso, é muito importante vocês fazerem isso aqui, ó. Encontra o objetivo primário com o 7, tá vendo? Completamos todos os objetivos, tá? Aqui o jogo vem e nos traz para layout inicial, nós temos ali o botão de começar, temos ali a pasta de batalha ali, tem alguns recursos para pegar, a gente coleta ali, temos loja, temos depósito, temos itens para estar trocando de roupa, é um layout até um pouco simples, tá? Temos ali alguns estilos do personagem, é legal isso, é um depósito, a gente pode estar trocando para feminino, pode aqui também, tem alguns estilos de mochila, cores, ó. É uma parte mais estética do jogo, mas é bacana também, é lógico que o jogo tem, provavelmente, deve ter acréscimo de algumas coisas mais depois, e basicamente, essa aqui é a layout inicial do jogo, tá? E ali, clica para começar uma partida, nós temos ali como modus 3, porém, dois ainda estão bloqueados inicialmente, tá? E essa primeira está ali, cinco pessoas em uma sala, para jogar, tá vendo? Não tem traição, quer dizer, por enquanto está falando que não tem traidor, o jogo devo indicar para você escolher um traidor, mas ainda não devo ter nessa opção inicial. A segunda parte ali, é o número de acumulativo de jogadores na sala, atinge jogadores de três para desbloquear, e assim vai até os outros modos desbloquearem, tá vendo? Aqui tem modos, modo prática, regras de batalha de prática, é para você aprender a batalhar no jogo, e ali é como você sobreviver. Então, só resta esse modo, para a gente estar clicando aqui, para estar conhecendo, e eu vou estar explicando um pouco mais sobre esse modo, que agora, é o modo realmente multiplayer do jogo. Aqui você clica, aparece uma sala, em que você pode, tá vendo, na América do Sul, quer dizer, já está para a gente aqui, da América do Sul, eu vou clicar um nome ali, mas eu não tenho ainda a opção para jogar, não tenho o ID criado, então eu vou procurar me juntar, a uma dessas salas aqui, temos ali a primeira sala criada ali, já tem 5 de 5, tá vendo? Tem embaixo aqui, praticamente as salas já estão completas, eu posso me juntar a uma sala dessa aqui, todas elas brasileiras, portuguesas, eu posso me juntar, deixa eu ver qual dessa aqui que vai me aceitar, deixa eu ver se foi agora, não, primeiro tem que me juntar a sala, beleza, vou juntar, a essa assim, receba, essa daqui receba, ou bora logo, tem essa bora logo aqui também, vou clicar para juntar na de cima, cheia, vamos nessa bora logo aqui, ele se me aceita, pô, essa aqui, mesmo, essa me aceitou, então vamos lá, vamos jogar nessa sala, ali está o time que vai entrar para a missão, ali está os objetivos, e no final, escapar, então são 4 objetivos no final, 1, encontrar o objetivo primário, 2, o secundário, 3, chamar o veículo de resgate, 4, escapar, são essa a proposta do jogo, tá? E aqui começa, todo mundo na cabana, bem semelhante a tutorial inicial, a gente está aqui, e aqui a gente começa a procurar alguns recursos, o jogo, ele, quando eu vou gravar, galera, ele não grava, ele tem um problema no áudio dele, porque a gente tem um chat de voz, inclusive, muito bom, a gente conversa, interage muito entre os outros players, porém, na gravação, isso não ocorre, nem a minha voz eu consegui gravar, eu tive que gravar o jogo, tá? E ele fica totalmente mudo, e eu estou gravando por cima, porque, quando entra o áudio, liberado do jogo, do chat de voz, ninguém, o jogo não consegue gravar isso, tá? Não captura isso, mas, enfim, o jogo tem um sistema de chat de voz muito bom, a gente interage de boa, a gente pode pedir material para o outro player, e mostrar nossa localização de tapa, tá trocando material com ele, às vezes o cara precisa de uma pedra, para criar um outro equipamento, que você ainda falta muito, você pode ir lá e passar, esse recurso para ele, peças de armas, cara, é muito legal, é realmente um trabalho, que se você conseguir conversar, em sincronia com uma boa equipe, é um jogo que propicia, um trabalho em equipe, muito bom, para você estar jogando com a sua equipe, e estar conseguindo, cumprir os objetivos, basicamente aqui você, igual assim, eu estou com um personagem aqui, eu estou criando, quebrando algumas madeiras, algumas pedras, diretamente para coletar, alguns recursos, que são necessários, para a gente estar completando, ali o objetivo final, basicamente aqui, já é o multiplayer, você está jogando com uma equipe, tentando sobreviver, e assim vai, como eu expliquei a vocês, o jogo dá pequenos indicativos, aqui, lá em cima, está piscando em azul, e mostra que lá, tem uma parte da missão, secundária, que a gente precisa cumprir, está vendo, piscando, é justamente aqui, então tem os locais, a gente clica ali, e a gente precisa consertar, isso aqui, vocês percebam, que aqui está faltando, ainda os materiais, e como que a gente consegue, ou em cabanas, como no tutorial, explicou para vocês, ou criando, esses materiais, para criar, vocês precisam cortar madeiras, coletar árvores, pedras, para estar indo lá, na bancada, na cabana, e estar criando, esses materiais, aqui alguém já veio, nessa sala, se não estaria em amarelo, não, e aqui a gente, está clicando, para ver se ninguém, deixou nada, para trás, para trás, como expliquei a vocês, alguém deixa um item, para trás, você pode estar pegando, para estar utilizando, para você, para estar, de repente, para você, servindo para alguma coisa, e aqui eu estou dando, uma circulada, pelo mapa, para mostrar a vocês, tudo que tem no mapa, aqui a gente já, encontrou um franguinho ali, que é a parte de alimento, a gente pode ir lá, e cozinhar, lá na cabana, aqui tem frutas, a gente pode também, cozinhar, e fazer várias coisas, ganhei uma besta, só não tenho munição, para ela, mas estou com uma besta aqui, tem gasolina, pedra, então tem muitos recursos legais, que a gente pode estar fazendo, no jogo aqui, mas é lógico, a ideia, é cumprir o objetivo, não adianta, só craftar, craftar, tem que tentar cumprir o objetivo, o mais rápido possível, e ficar de olho, na galera, que está trabalhando, em equipe, para fazer, para estar cumprindo, os objetivos, e é lógico, que isso ainda, aliado, às condições climáticas, que é o ponto, digamos que, mais interessante, no jogo, onde, a gente, tem que sobreviver, ao frio extremo, então, tem geadas, de neves, mais fortes, tem tempestades, tem eventos, que vão ocorrendo, durante o jogo, e que realmente, vai intensificando, muito mais o frio, intensificando, muito mais, mais a dificuldade, de você explorar, aquele local, tanto de visibilidade, quanto de um aumento, de frio, de temperaturas, no caso, você pode sentir mais frio, como teu personagem, então, isso vai ocorrendo, quanto mais tempo, você e seu time, demora no mapa, mais eventos, que vão estar ali, para atrapalhar você, vão ocorrendo, tá, então, vai ficando bem mais difícil, tá, e é lógico, que com o passar das fases, conforme você vai evoluindo, não só, tempestades de neves, mas, ursos, né, totalmente famintos, vão tentar te matar, vários animais, e aí, junta, com fome, sede, frio, então, elementos naturais, além do traidor, tudo isso, para atrapalhar você, e o seu time, a estar conseguindo escapar, desse local, é um detalhe, bem interessante, cara, é um jogo, que tem uma proposta, muito legal, e assim, no mobile, é um jogo, que é muito bem recebido, é uma proposta, muito interessante, é um jogo, que fez muito sucesso, no PC, games como a Lanzoca, entre outros youtubers famosos, jogaram esse game, ele chega bem fiel, inclusive, tá, aqui, na bancada, que a gente pode criar, tá vendo, peça eletrônica, com madeira e com pedra, a gente pode cozinhar, ali tem a caixa, onde a gente pode guardar, e o legal, que essa caixa de armazenamento, todo mundo guarda as coisas ali, então, você pode ir lá, pegar um item, que você precisa, que alguém deixou, e vice-versa, tá, para estar criando os equipamentos, mais rápido, que o intuito, é justamente, criar itens, para todo mundo, aqui, alguém chamou o helicóptero, e basicamente, a gente tem que fugir do local, tá, lembrando que eu editei um pouco, para ficar bem objetivo, só para explicar, mais ou menos, o funcionamento do jogo, para vocês, vocês percebam que a neve, já está bem mais forte, a tempestade, já está bem mais forte, e aqui, a gente vai, indo em direção ao helicóptero, para estar fugindo, do local, tá, mas aqui, eu inclusive, fiquei para trás, galera, porque o que acontece, eu fiquei tentando fazer, algumas outras coisas, o chamado foi feito, eu demorei a chegar, e aqui, para explicar justamente a vocês, aqui, eu não consegui entrar, o helicóptero partiu, e eu fiquei para trás, aí aqui, você tem que fazer tudo novamente, você tem que voltar para a cabana, para chamar o resgate secundário, ali embaixo, até mostra isso, porém, fica muito mais complicado, porque todos os eventos começam a ocorrer, e fica, você fica praticamente sozinha, ficou eu e outro player aqui, então fica totalmente mais difícil, fica duplamente mais complicado, de você estar fazendo isso, ainda tem o lance do traidor, então é bem complicado, de você conseguir, mas, eu queria mostrar um pouco do game, vocês, o funcionamento, como é que funciona, e a ideia, e a proposta do jogo, galera, e é isso, é um game bem interessante, é um game, mais uma vez, reforçando, que fez bastante sucesso no PC, e é um game que, cara, eu curti bastante, a jogatina que eu tive, até o momento no jogo, está bem fluido, está em português, o sistema de comunicação, entre a equipe, funciona muito bem, tanto por voz, quanto por mensagem, nos elementos de sobrevivência, e até mesmo, esse estilo aí, de traidor, no meio do time, tendo que sobreviver, essa pegada Among Us, deixa o jogo, realmente com charme, bem bacana, e eu achei bem interessante, beleza? Espero que vocês tenham curtido, vou estar encerrando por aqui, obrigado, fiquem com Deus, fui galera!